Os moradores do bairro Castelo Branco foram surpreendidos com a ação da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Caxias, que procedeu o trabalho de nebulização visando diminuir os focos do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, quando o índice de infestação está muito alto. A população também tem que colaborar, fazer a sua parte. Vocês estão fazendo a parte de vocês, aí cabe a população fazer a parte dela. Se todo mundo fizer um pouquinho, aí se torna muito, aí elimina, elimina o mosquito e só beneficia a população. Acho interessante, é uma novidade para mim, não tinha observado, porque a gente percebe que antes era o carro que fazia esse trabalho, cedinho da manhã passavam, é muito bom. O bairro Castelo Branco tem um dos índices de infestação mais altos registrados pela UVZ 9.5, O bairro que tem o maior índice é o bairro Veneza, com 33.3. Os índices são graves e, para mudar esta realidade, a parceria da população é fundamental, afirma o coordenador da UVZ. Não destinando lixo nas vias públicas, não deixando no fundo do quintal, não botando no terreno baldio, colocando na sacola de lixo para que a coleta pública leve para o lugar definitivo. O Ministério da Saúde preconiza que o índice aceitável de infestação do mosquito transmissor da dengue é de 1%. No entanto, em alguns bairros de Caxias, segundo o último levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, este índice é bastante superado. Os bairros com maiores índices de infestação são os seguintes. Veneza, com 33,3. Bairro Raiz, com 13,3. Residencial Hélio Queiroz, com 13,3. Castelo Branco, com 9,5. Mutirão, com 8. Volta Redonda, 6,3. Fazendinha, 6,3. Tamarineiro e Itapecuruzinho, com 6,0. Já estamos com 30.733 casos de dengue no Brasil, só no mês de janeiro. É muitos casos de dengue e isso significa dizer que a população não está contribuindo.